Fala pessoal, bem-vindo ao canal Alfabeto Tecnológico. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje vamos desvendar como a IA funciona através do entendimento dos LLMs, ou modelos de linguagem de grande porte. Se você já é inscrito, já deixa o seu like e dá confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não é inscrito, assista até o fim, e se esse vídeo te agregar, te ajudar de alguma forma, peço que se inscreva e deixe o seu like. Na descrição você encontra dois links para as comunidades do WhatsApp e também para o meu perfil do Instagram. Não deixem de se inscrever. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Você sabia que uma IA processa a nossa linguagem natural e responde melhor quando você faz a pergunta da maneira certa? Hoje eu vou ensinar o que você precisa saber sobre os LLMs, ou os modelos de linguagem de grande porte, e como interagir com eles usando o Prompt Engineer, ou Engenharia de Prompt. Os Prompts são os alimentos dos LLMs, ou os famosos modelos de IA. Você provavelmente já usou algum, como o ChatGPT ou o Cloud Dantropic. Entender o poder de um Prompt, e também as suas limitações, fará com que você seja mais produtivo e assertivo no seu trabalho, independente de qual seja. Antes de entrarmos na Engenharia de Prompt, precisamos entender melhor o que são os LLMs por baixo do capô. Os LLMs são um tipo específico de IA, treinado em grandes quantidades de dados em formato de texto, para compreender e gerar a linguagem natural ou a linguagem humana. O LLM, durante o seu treinamento, consome livros, artigos, websites, mídia social, códigos, informação em geral. O LLM funciona como um algoritmo matemático, prevendo a próxima palavra em uma frase, com base no contexto das palavras anteriores, tornando as suas respostas relevantes e coerentes para nós humanos. Você pode pensar neles como um autocompletar super inteligente. Existem três coisas que você realmente precisa saber para entender os LLMs. Contexto, tokens e limitações. Pense no contexto como as informações ao redor, que ajudam o LLM a entender do que você está falando. Assim como uma conversa com um amigo, quanto mais contexto você tiver e quanto mais essa conversa fluir, mais ela fará sentido, não é verdade? E aí nós vamos chegar no mundo dos LLMs. O texto é dividido em unidades, chamadas de tokens. O token pode ser uma palavra, parte de uma palavra, ou até mesmo uma única letra. O modelo de IA processa esses tokens para gerar as respostas que nós queremos. A quantidade de tokens usada pode impactar na resposta, porque poucos tokens o modelo pode não ter o contexto suficiente, muitos, ele pode se sobrecarregar, e ambas as situações podem levar ao que nós chamamos de alucinações. Embora os LLMs sejam poderosos, eles não são realmente inteligentes, não como nós. Eles não entendem a linguagem dos humanos e dependem de padrões e probabilidades encontrados nos dados em que eles foram treinados. Não vamos entrar em detalhes sobre o treinamento de um LLM neste episódio, mas espero que isso explique rapidamente por que precisamos de um conjunto de treinamento amplo e diverso para obter melhores respostas ou melhores resultados. Modelos nunca são perfeitos. Às vezes fornecem respostas incorretas ou sem sentido. Você pode explorar o potencial e as limitações dos LLMs por meio dos prompts. Cada prompt fornece o contexto ao modelo e ajuda a guiar sua resposta. Por exemplo, escreva uma função em Python para inverter uma lista. O modelo usará seu treinamento para propor uma solução para esse seu prompt. Entretanto, a saída não é fixa. Dependendo de como o modelo foi treinado, ele pode interpretar o mesmo pedido de maneiras diferentes e se produzir resultados variados. É por isso que ferramentas como o chat GPT da OpenAI, o Cloud da Antropic, o Gemini e da Google muitas vezes entregam respostas distintas para a mesma instrução. Se um prompt é como fazer uma pergunta, o prompting de NIR ou engenharia de prompting, é como aprender a fazer essa pergunta da maneira certa. Pense em dar orientações a um colega. Se você disser apenas, faça um relatório, você pode receber algo muito genérico, mas se detalhar, faça um relatório de duas páginas com gráficos mostrando vendas por região, o resultado será muito melhor. O mesmo acontece com os LNMs. Um prompt cuidadosamente elaborado aumenta a chance de receber uma resposta realmente alinhada ao que você precisa. Um prompt é como dar uma receita a alguém. Se você disser apenas, faça um bolo, a pessoa pode usar qualquer ingrediente, qualquer tamanho de forma, qualquer cobertura. Mas se você detalhar, faça um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro em uma forma redonda, média, o resultado ficará muito mais próximo do que você deseja. Nos LNMs acontece o mesmo. Um pedido vago como escreva uma função que multiplique números abre espaço para muitas interpretações, mas se você disser escreva uma função em Python que receba uma lista de inteiros e retorne uma nova lista com os quadrados de cada número, desconsiderando também, por exemplo, valores negativos, você guia o modelo de forma muito mais assertiva. Confusão no pedido. É como pedir a um amigo faça o jantar, lava a roupa e escreva um relatório de uma só vez. O resultado provavelmente vai ser caótico. É melhor você dividir as tarefas separadas. Limite de espaço. Pense nos tokens como a memória de curto prazo do modelo. Se você sobrecarrega as instruções, ou seja, coloca instruções gigantes, ele pode começar a esquecer ou a inventar detalhes. Suposições invisíveis. O modelo não lê sua mente. Se você não especificar a linguagem, os requisitos e as restrições, ele pode seguir por um caminho totalmente diferente do esperado. Suposições exageradas. Não presuma que o modelo sabe tudo sobre o seu contexto. Seja explícito sobre requisitos, tecnologias, melhores práticas e restrições. Prompt Engineer é prática. Quanto mais você experimenta, melhor fica. Ao usar qualquer LLM, o ChatGPT, o Clouds, lembre-se de dar contexto o máximo possível sem sobrecarregar o modelo. Seja claro e conciso. Manter seus promptes simples e objetivos. Dividir grandes problemas em pequenas etapas e especificar os requisitos e as restrições. Chegamos ao fim, pessoal, de mais esse episódio. Mas o importante mesmo é saber a sua opinião. Me conte ela aí nos comentários. Obrigado por estar aqui hoje. De coração, não deixe de participar das nossas comunidades. No WhatsApp, você encontra os links aqui na descrição do vídeo. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não menos importante, deixe o seu like. É de graça e dá uma força enorme para o canal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Abraços. E aí E aí